Set! Seus! Cinco! Quatro! Eu que vi! Vai! 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 Eu acho que é... é carnívoro, acho que é outro... outro alossauro, o saldo faganato. Outro faganato? Ele se matou? Quem se matou? Ele pulou dali. Ah, desceu. Ele tá indo embora, ele tá fugindo, eu acho. Ele fez barulho de amiguinho. A gente aceita ele no grupo? São dois carros, não? Não, não, é Sauron. Ó, olha o barulho. Mas tem na esquerda aqui, tem na esquerda, tem na esquerda, tem na esquerda. Eu acho que é Fragilis, hein? Vamos ver. A gente pode aceitar mais um no grupo ainda, que tem lugar. Doi paque! Doi paque! É paque, é? Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Eu vou por aqui. Vai, 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 circula pelo outro lado. Pega pelo outro lado, pega pelo outro lado. Aí já deram a volta. Vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar. Wiki, wiki, wiki. Bora, bora, bora. Pega esse que tá atrás de você, tem um atrás de você. Vira nele, vira nele. Bora, 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 bora. Nossa, que freneto. Eita, eita, tem carcaça. Deixa, deixa, deixa. Deixa, 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 deixa. Tem carcaça, a gente viu. Encerrou a batalha. Aí agora para. É, agora para. Ué, tem duas carcaças. É, eu não tinha visto nele. Eles são paques, eles são paques. Foi a sorte dele, viu. Ué, será que morreram batalhando pelo... Pela disputa, são machos isso aqui, hein. Acho que morreram batalhando pela disputa da fêmea. Pode ser. Mas o... tinha um alossauro aqui que eu sei. Que? Hum? Um alossauro. Um alossauro. Levou. Um levou para a carcaça. O outro foi correndo atrás de topo de bater. Bebe aí não, Isa. Aí tá sujo, tá sujo. Vem pra cá. Aqui ó. Hum. Ah, onde tá sujo? É, eu dei uma mijada ali. Você vai ter dor de barriga mais tarde. Mas tudo bem, vamo lá. Hum, é. 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 É, só tinha altos índices de coliformes pecagem onde você bebeu ali. Mas tá tudo bem. Que nojinho! Já é presta a mina aqui. Tinha deixado comida pro pilhote. E até o tempo eu me encontrar com você. Sauru, paga mais! As quatro e meia eu vou sair. Quem vai acender a fogueira aí, hein? Tem uma hora ainda. Fogueira? É. A gente tá em posição de quem tá em volta de uma fogueira. Tira a fogueira. Tira a fogueira. Tira a fogueira, ia, ia, ia. Beleza. Olha só que teclada delicada. Bora, 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 bora. Bora, tecla. Ah, deixa eu te reclamar. Ah, eu te esperei, beleza. Cuidado que aí tem degrau, saralagens, não dá pra descer por aí ou dá? Dá pra descer, dá pra descer ali. O galo velho me ensina. Nem quebrei as pernas. Tem bicho lá na frente, eu não sei o que que é. E aí, a gente mostra o escondido pra eles, não né? Não, não, não. Bora, 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 bora. Não vamos mostrar, não vamos mostrar. Não vamos mostrar que é nosso lugar. Você vê que pode mostrar, vai trocar de mapa mesmo? Escondido? Ah, já conhece isso aqui. É bicho grande. São shunts. Aí atrás sim. Aí atrás sim. São shunts. Caramba! Minha banheira deu furor. A banheira particular, né? É. E aí, o shunts? A gente cara o shunts? Eu já sabia já. Tem uma carcaça aqui. Por que que tá deitado ali no chão ali, hein? Eu tô morto ali. Não errei. Tá vivo então, bora lá, bora lá, bora, 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 bora. Ah, quebrei, velho. Quebrou? Não, né? É um pack, é um pack, é um pack. Messi, ele vai rar, bora lá, bora, bora, Klein. Mas não, pô, bora lá. Ah, quebrei. Foi pro susto这里. Aqui tem que ter cuidado, hein? Merda... Certo? Corre. Oi, sowas aqui, Wins. courtsa pra cima, já foi pra cima, ela partiu, partiou, partiu, 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 partir. Passiu, partiu, partiu. Pra cima e então, bora, 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 caçada, caçada, caçada. Eu vou cortar caminho por dentro. Meu Deus eu vou cortar caminho por dentro, não. Pertinhoading, gente, gente, muita, muita, muita. Eu tô correndo muito, 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 muito. Bora, 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 bora. Juan, olha, ele correu pro YouTube, velho. Pode isso? Ih, tem um... carcaça, 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 carcaça. Tem um filhote, tem um filhote. Carcaça de espino, carcaça de espino. Olha quem matou os filhos. Já sabemos quem matou os filhos. Eita, barulho, ele é do inferno! Os velôs estão vindo atrás. Caramba, essa é uma das skins que eu acho mais linda do hoje. Eu já reparei que você adora verde. É a minha cor favorita. Giga, Giga, Giga. É, tem o Giga lá na frente. E o grupo de Utahs também, lá atrás. Feliz, Cláudio? E aí foi isso. Oi? Deixa eu dar uma última bliscada aqui. Agora? Ah, agora é o Drax. Acho que é o Drax ali, hein. Tô querendo trocar de novo. O cara dá muito trabalho, velho. Primeiro montar um Staff dá muito trabalho. Aí veio o Brian, fez o site. Cada um fez muita coisa. Ele quebrou a perna, eu acho. Quebrou. Desceu lá e quebrou a perna. Não, hein. Cuidado com esse homem. Acho que é fim de liberta, é fim de liberta. Ele vai querer tomar a carcaça da Giga. É, o Chante, é melhor tu olhar pra trás, velho. Ô, Cam, então pode colocar lá? O quê? Pode. Pode. Ah, o Scorpion. Esse aí foi o que matou o Teresino antes. E aí, velho. Ele deu perna quebrada. Não, esse é o Drax fingindo. É o Scorpion. É o Scorpion. Não é o Drax não, velho. Não é não? É o Scorpion. Aham. Acho que ele tá fingindo. Quer tentar dar uma mordida nele aí? Ele não tá fingindo, não? Ele é um dos animais mais perigosos pra gente, né? Uma dele a gente morre. Se eu levar uma dele, eu morro. Uma deles vai ficar com um sangramento muito ruim, cara. Muito ruim. É? Será que ele tá com a perna quebrada mesmo ou é fake isso aí? Mas é que ele desceu lá naquela montanha lá. Eu acho que ele quebrou mesmo, hein? Ele deve ter tomado dano. Não, e o giro dele fica mais rápido ainda com a perna quebrada, né? Eu deixo ele pra lá. É, tipo, eu tô full, tá ligado? A gente não precisa morrer por causa disso. É, eu também. Deixa ele com a carca. Vamo embora. Vem, vocês já estão enquanto aí no grupo de Paganar. Três, pode entrar. Pode entrar. Três. Pode entrar. Ah, eu sabia que tava guardando a minha vaguinha. Aí sim, idioma, meu. Aí só pode entrar se for fêmea. Se for macho, não. É macho ou fêmea? E eu não lembro. Ontem a gente tava de quê, ô, Brian? Tô brincando, pô. Não, isso eu não importa. Mas eu não lembro se você era macho ou fêmea. Mas você era macho. Pô, tá me trocando. O Cami tá me trollando, velho. Ó, o Chante Filhote, o Chante Fêmea, se quiser, dá pra atacar agora. O que que é o Chante Filhote? A gente foi pra cá. Lá, lá ali atrás das árvias de lá. Quer ir tentar? Vamo lá tentar, velho. Mini Chante. Ô, Cami, tem que atualizar o mod também ou não? Ou quer tentar outra... Ah, eu não atualizei o mod não. Uma outra treta. Ah, não, beleza. Então é só o jogo mesmo. É só o jogo, só o jogo. Hum... Os filhote vão defender... Os filhote, os pais vão defender bem os filhote também. Vamo. Então é um pra cada lado, né? Eu acho que ele quebrou a perna mesmo, aquele giga. Porque ele não deu nem uma boa. Aquele giga. É porque ele desceu ali. Ih, deu uma... Ih, o filhote é Pietrox, ó. Quem ia ser o nosso filhote, ó. Caramba. Agora a internet dele tá ruimzinho, hein? Olha lá o giga, olha lá, quebrou a perna mesmo, ó. Olha lá, ele tá com a perna e deitou lá, ó. Cara, eu vou... Eu vou chegar perto do giga. Eu vou me empurrar ele. Temos que empurrar ele. Eu vou tentar morder esse giga, não sei se ele tá me olhando. Ele... Ele tá olhando pro chante. Se eu chegar perto... Não, aí tem que... Ó, tem que escolher. Se vai no giga ou vai no filhote de chante. O giga tá ali. Ah, ele me viu, me viu já. Ele levantou já. É melhor ir no filhote de chante. É, vamos no filhote de chante. Deixa eu ver que eu tô... Tá, eu posso correr pra lá. Cadê vocês? Chega mais junto aqui, ó. Tá onde? Vocês tão onde? Oxe, ele tá gastando estamina, que bom. A gente tá no... Três cachoeiras. São três mesmo, o cláutico disse, são quatro. Quatro, são quatro mesmo. Não, a última não tem cachoeira, não. Só tem as pedras, essa última. Nossa, eu tô lá no lago central, lá atrás. Tem que atravessar. Ó, vou começar a correr, ó. Eles vão se desesperar. Eita, dava pra ter ido no filhote. Acho que dava. Dá, eu vacilei. Cuidado! Uuuuh, Brian! Boa! Morre. Pegou o filhote. Lindo, Brian! Nossa, velho. Certinho, velho. O filhote tá todo... Já era, eu acho. Já era. Já era o filhote. Morreu. Morreu. Oxe, virou uma bolotinha. Será que dá pra comer? Eu vou sim. Dá. O meu tá bocado, não dá. Tem um... Ai, nossa, o filhote aí, ó! Deixa ele, deixa ele. Deixa ele de novo. Deixa ele. Deixa ele. Se afasta, se afasta, se afasta, se afasta, se afasta, deixa ele pros pais lá. A gente já matou ontem, comida. Só pra mim, que a voz, vocês juro, tá muito estourada? Tá estourada, tá. Tá estourada? Bem estourada. Puta! É como se eu estivesse engolindo um microfone. É que o meu microfone, ele tem pequeno problema. Eu, tipo, tenho que diminuir toda a sensibilidade. Se não... Ele vai destruir um ninho. Eu acho que ele quer quebrar o... Eu acho que ele quer quebrar o ninho, velho. Vai matar o filhote, ó lá. Vai matar o filhote, ele. Deixa eu botar mais longe, assim, pra ver se não melhora. O filhote também tem que sair de perto, velho. Você vê que agora o Spino ficou livre, né? Tá estranho. É que o Giga tá lá, ó. Tá com a perna quebrada. Mas se a gente vier aqui, o Giga vai tomar, pô. Esse Giga também tá errado. Vamos acabar com esse filhote, com esse filhote aí, acho que não... Vamos acabar logo isso aqui. A gente vai embora. E aqui vai ficar esquisito. Eu tô tranquilo. Mas já vai dar um vídeo emocionante pra amanhã. Eu vou aí comer alguma coisa, mas já vou. Nossa. A carcaça tá com epilepsia. Pode pular. Ah, recuperou a carne. Da carne, hein? O filhotinho da carne, hein? Ele já tava grandinho, já não tava tão pequeno. Cara... Aquele Spino não deve acabar tão rápido, mas assim que aquele Spino... Agora o Giga vai encher o saco. Cada um tem sua carcaça aqui, não tem aquele... Encher o saco. Depois vamos embora pra deixar essa família aí em paz. Dá pena. Seu Giga não matar o filhote de novo. É, mas aí é o Giga. Até que...